Continuando a aula sobre o Sonar X3, próximo passo, vamos abrir o Sdrummer 2 no Sonar. Como o Sdrummer 2 é um plugin VST, vamos ter que pegar a DLL dele e inserir na pasta de VSTs do Sonar. Vou mostrar como fazer isto. Computador, descolocal C, arquivos de programas, VST Plugins, aí tem a pasta aqui, Toontrack, e tem a DLL Sdrummer, clique em cima dela e dá um CTRL C. Agora vamos em arquivos de programas, KQOLK, VST Plugins, e aqui, CTRL V. Pronto. A DLL já está na pasta do Sonar. Agora vamos abrir o Sonar para ver se ele reconhece. Reconheceu o plugin, um novo, que no caso é o Sdrummer. Agora vamos em insert, soft synth, VST2, Sdrummer. Deu um OK. Pronto, abriu uma pista nova aqui, exatamente do Sdrummer. Agora insira outra MIDI track, ela já reconheceu como Sdrummer. Pode clicar duas vezes, que já vai abrir direto o programa. Bom, é isso. Até a próxima aula.